Oi! No período das férias ou sempre que surge uma folguinha, bom mesmo é poder viajar. Mas de ônibus, carro ou avião, é muito comum ver as pessoas ficarem com as pernas e os pés inchados depois de passar horas sentadas durante a viagem. Quando chegam ao destino, algumas delas não conseguem sequer calçar os sapatos. Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo você vai aprender 12 dicas para não chegar inchada ao seu destino. Ficar muito tempo parada na mesma posição é o maior responsável pelo inchaço. E viajar de avião deixa a situação ainda pior por causa da falta de espaço entre as poltronas. Quando permanecemos muito tempo sentadas e com as pernas dobradas, veias importantes e gânglios ficam espremidos atrás dos joelhos e na virilha, dificultando o retorno do sangue da linfa dos membros inferiores. Esse fator predispõe um extravasamento de líquidos para os tecidos ao redor, formando os inchaços e pode até mesmo desencadear problemas mais sérios. Para as mulheres, além da sensação de desconforto, todo esse inchaço também pode acarretar em mais um probleminha, o aumento da celulite. Claro que quanto mais frequentes forem as viagens, maior será o problema. Para evitar o acúmulo de líquidos e, consequentemente, evitar que os furinhos piorem, você pode experimentar essas 12 dicas. Dica 1. Não permaneça muito tempo na mesma posição. Na frente da sua própria poltrona, se você estiver de avião, você deve se levantar algumas vezes e movimentar os membros inferiores, hora pisando com um, hora com o outro pé. 2. Ande um pouco. Vá ao banheiro, por exemplo. 3. Mude a posição do encosto da poltrona, a fim de diminuir a compressão dos vasos na virilha e estender as pernas para baixo da poltrona na frente, reduzindo a compressão dos vasos atrás dos joelhos. 4. Dobre e estique os joelhos. 5. Movimente os pés de duas maneiras. Apoie a parte anterior dos pés e levante os calcanhares. Apoie os calcanhares e levante a parte da frente dos pés. Com esses exercícios, nós contraímos a musculatura da batata da perna, ajudando o sangue a voltar para o coração. 6. Se estiver de carro, faça paradas com mais frequência. 7. Desça nas paradas de ônibus. 8. Beba líquidos para evitar a desidratação. 9. Evite bebidas alcoólicas durante a viagem. 10. Evite calmantes e medicamentos para dormir, pois eles podem fazer com que você fique imóvel por muito tempo. 11. Use roupas confortáveis. E 12. Use meias elásticas medicinais bem ajustadas e de acordo com a prescrição médica, para prevenir o inchaço. Essas meias fazem uma compressão progressiva que facilita o retorno veloz e linfático, drenando os líquidos dos pés e das pernas. 12. Bom, então é isso aí. Espero que vocês viajem muito, passeiem muito e aproveitem essas dicas para não chegarem inchadas ao destino de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, se inscrevam em nosso canal e também nos sigam no Instagram. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!